Oi, linda Espero que não esteja te atrapalhando Você deve estar jantando com Deus Trocando ideia com um anjo Deitada em um travesseiro de algodão Daqueles que a gente vê pela janela do avião Amor, tá aí? Desculpa, é que tá fraco o sinal da oração Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do seu choro? Tira essa culpa de mim Manda um sinal daí Diz que quer me ver feliz Não é que acabou o amor que eu sinto por você É que eu preciso viver Mas calma A gente ainda vai se ver Nosso pra sempre vai acontecer Tira essa culpa de mim Tira essa culpa de mim E até a próxima Tira essa culpa de mim